Uma verdadeira festa. Assim foi o retorno das atividades do Grupo de Idosos do Céu, o Centro de Artes e Esportes Unificado de Pato Branco. O último encontro foi realizado no dia 19 de março de 2020 e de lá pra cá eles mantinham contato apenas pelo WhatsApp. A gente está muito feliz com essa retomada, mas também estamos preparados, né? Com essa pós-pandemia, muitas coisas mudaram e os sistemas deles, mas a gente vê que a alegria deles está muito neles, né? Então a gente está preparado para fazer o melhor do Céu das Artes e receber com muito carinho essa grandeza que é os idosos aqui do nosso município e o Céu das Artes sempre teve eles como carro-chefe importante para nossas atividades. A Maria Terezinha conta que sentiu saudade dos amigos e estava contando os dias para revê-los. Muito feliz, estava precisando muito disso. É muito ruim ficar em casa sem ter o quê? Vem aqui, encontra os amigos, dança, se diverte, é muito bom. Estava esperando isso muito, muito, muito. Irene Nunes, eleita rainha do grupo, até se emociona ao falar sobre o reencontro. A felicidade é tanta que a gente estava esperando, olha, meu Deus, é que nem diz só no WhatsApp, né? Perguntando para as amigas, quando será, quando será? Mas graças a Deus já estamos aí, né? Nós que conseguimos vencer essa batalha, né? Porque tem muitos dos colegas nossos que participavam aqui que hoje já não estão, né? A gente não tem a felicidade de encontrar eles. Chega e dá um arrepio. Mas a gente é feliz por poder estar aqui. E em meio a esse retorno das atividades com o grupo de idosos aqui no Céu das Artes e do Esporte de Pato Branco, teve também a participação da Secretaria Municipal de Saúde. Profissionais vieram até o Céu das Artes para vacinar os idosos contra a influenza e também quarta dose da vacina contra a Covid-19. O pessoal fez fila para receber as vacinas. O Joel aproveitou a oportunidade. Tomei as duas doses. Estou vacinado da gripe e a quarta dose da Covid-19. Bem imunizado. Mas estou feliz da vida. Só faltou a vacina da raiva.